Meu esposo, ele sempre foi empreendedor, ele sempre tá investindo em alguma coisa. Eu já trabalhei muitos anos em grandes empresas, mas eu sempre fui mais tabelada e muito medrosa, entendeu? De fazer algumas coisas. Então, eu acho que o principal erro que eu cometi aqui no loja, foi fundamental e nos ajudou, foi a questão de compras. Eu aprendi a comprar. Foi uma das coisas, assim, que pra mim foram fundamentais. A gente foi encontrando as nossas falhas, focando mais na gestão, o que a gente tava fazendo de errado, onde que a gente poderia melhorar. Eu acho que o principal que mais, assim, mudou foi a nossa mentalidade mesmo. A gente começou a agir de forma mais inteligente, porque às vezes a gente tem o conhecimento, mas a gente acaba tendo certo receio de não pôr as coisas em prática. A gente disse assim, não, vamos comprar e a gente vai seguir todo o passo a passo. Então, a gente seguiu tudo. Tudo que tá dizendo lá, a gente fez bem, bem certinho. E a partir daí, a gente foi abrindo a nossa mente pra fazer outros investimentos, pra poder apostar em outras coisas, a qual eu sempre tive muito medo, né? O principal foi assim, a gente perdeu o medo, porque a gente tinha muito medo de ficar devendo, de fazer compras altas, de não sair. Mas como a gente vai se sentindo mais segurança, foi nos dando, assim, mais segurança pra comprar, mais segurança pra vender, pra precificar, pra fazer todo o processo.